Aroma Vem da pitanga Da manga Perfume Da flor Vem do estrume Cheiro do gado Vem do pecado Aroma, amor Do corpo dele Aroma, amor Todo molhado Aroma Um cheiro de suor Todo molhado Aroma Um cheiro de suor Aroma 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 do sertão todo o planeta que cheiro gostou aroma de capim gerou de planta do sertão aroma 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 орт lights "- Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma